O que é que tu queres? O que é que tu queres, amor? Cita, cita espoca, cita espoca. Ela não tem a culpa da tua nobalice, meu. É um palhaço. Ah, está bem. Não tem culpa de seres um puto de meia dúzia de anos. 24 ou 25 anos, eu creio. É, meia dúzia, meia dúzia é pra isso. E não admites ninguém jogar melhor do que tu, pá. Pois é verdade, tens razão, tens razão, pá. Eu sabia que era escota, pá. És como todos os outros tugas que aí andam. São todos iguais. Quando pedem que os rites às e é maior do que seu alquerque. Pois é, pois é. É isso e o peixinho feliz. Ah, meu, exatamente. Vês como tu sabes. É, mas boa da cota, ou seja, boa da cota. Boa da cota, não. Tenho a idade que tenho e o problema é meu, não é teu. Ah, tenho toda a manutenção da minha idade, ó palhaço. Faz a maná poucas pra quê? Tem a ver com a tua idade, tenho. Filho da puta, porquê? É, filho da puta és tu, otário. E fala direito. Começou aqui as xingafas, estou no Rio e eu estava a falar normal contigo. Portanto, se estás a falar normal contigo, portanto, se estás a falar normal, levas também. Está bem, pois é verdade, tens razão. O problema é terrível. Se quiseres falar com a educação, eu estou aqui por falar contigo. Ah, é ? É, tu é famoso ver, número. Tens razão, tens razão. Tu é tudo. Tos há vazão. A idade que tens deve ser mais justo. Tu é que tu mesmo, tu é que tens até um tempo. Onde tens? Não, tens razão, está lá. Está lá, está lá, está lá. Saio da sala e não tens ocupado espaço. Ou pá Kiko, outra vez, pá Não sei o que te faço, eu estou aqui pronto para jogar, se não queres jogar, o que queres jogar? É assim, eu estou a falar a bom sentido, saís a bem ou não tenho o que quicar? Ah, mas eu faço, é? Já resolves falar a bem? Deixa eu ver a cara, faz ou não saís? Depende, se podires com muito jeitinho. Não é com muito jeitinho, se podires com muito jeitinho. Sai toda a gente, bem? Ó Jor, abre um espaço. É, já tens, faço. Dá-me o coiso. Caralho, diz-me que a questão não monta nada a querem, foda-se, vais ao primário, é isso mesmo. Vou deixar a cara, vou estar com os cita o filme da puta. Ah, mas eu... Ah, dico, aqui, fica, fica, fica... Eita, dico, fica... Eita, dico, fica.